E aí meninas, como é que vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Leila Souza, seja bem-vindo ao meu canal e você também que acabou de me descobrir, caiu aqui de paraquedas nesse canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo de hoje fica comigo aqui nesse vídeo, fica até o final que eu separei algumas peças, vou estar mostrando aqui pra vocês antes de entrarmos no vídeo, quero te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like compartilhe com as suas amigas e bora lá pro nosso vídeo de hoje aqui o outro vestido é um vestido de viscote, aqui o decote dele é um decote V, uma bolinha V, né? a manga dele é uma manga longa, uma manga comprida e aqui no punho, olha, ela tem um elástico, é bem delicadinho aqui na cintura também ela tem um elástico, então ela modela bem a cintura, tá? é um vestido estampado, embaixo ele tem um babadinho, olha pra vocês verem a parte da frente, ela é mais curta, né? e atrás, olha pra vocês verem, ela é bem comprida mesmo e lá embaixo tem um babadinho olha que lindo, que é uma graça esse vestido aqui o tecido dele é um viscose então ele é bem fresquinho mesmo e esse vestido aqui dá pra gente usar tranquilo agora no outono a gente pode jogar um casaco por cima eu tô com essa botinha camurço, acho que ficou bonitinho, ficou bem delicadinho com essa botinha aqui a estampa dele é branca e preta, tá vendo? é bem, uma estampa bem bonita mesmo, uma estampa mais simples, né? mais simples mas é bem bonito esse vestido aqui bem confortável pelo fato dele ser viscose e também embaixo aqui, olha ele tem bastante tecido, então ele é bem confortável aqui eu coloquei com essa botinha, porque eu vim de casa com essa botinha mas também poderia colocar um tênis, uma outra botinha de salto, né? porque isso aqui não tem salto, olha pra você, uma botinha olha, é camurço, olha colocar uma bota de, até mesmo uma bota de cano alto aqui acho que fica bem também, né? e no dia que tiver mais frio, dá pra colocar uma meia, calça por baixo ou até mesmo uma leg, né? com a bota e jogar um casaco por cima e depois também, esse vestido, como ele é um viscose é um vestido mais fresquinho, dá pra usar ele no verão, tranquilo então, tá aí, uma ótima compra pra vocês aí pessoal, lembrando que hoje eu tô na loja fazendo provador da Pernambucana ele serviu certinho pra mim deixa eu falar o valor dele, o tamanho pra vocês esse daqui, o tamanho dele é 38 e ele tá saindo por 139,90 aqui, pessoal, eu coloquei um eu fiz um T1 no cromático foi descalço de novo, tá, pessoal? porque não vai combinar ali a botinha com esse look é uma bruxa de pelinho não sei se pra vocês aí vocês vão conseguir ver mas tá vendo? olha, ela é bem quentinha ela tem uns botõezinhos aqui na frente e ela abre mesmo, tá? tá botuadinha aqui mas ela abre, se quiser também usar ela como terceira peça deixar ela aberta como se fosse um casaquinho um cardigan, dá também tá? aqui eu deixei, mantive fechada é uma bruxa de pelinho a cor dela é um cor de vinho ela é bem quentinha bem, nossa, bem confortável mesmo adorei também essa blusinha aqui e a calça é uma calça tipo uma pantalona um viscose tá? aqui na cintura tem um elástico um elastec bem grosso também tem um cordãozinho aqui na ponta do cordãozinho olha, tem uns metalzinhos tem um bolsinho aqui também do lado o tecido é bem confortável pelo fato de ser viscose, tá? é no modelo mais larguinho embaixo ela vai vai finilando vai, tá vendo? vai ficando mais fininho mas aqui, olha, é bem larguinho é bem confortável mesmo tem umas preguinhas aqui do lado deixa eu mostrar atrás pra vocês ó, tá vendo? tem o elástico atrás ela é mais fininha mesmo, tá? não chega a ser transparente mas é mais fininha pelo fato de ser viscose, né? viscose você já conhece ficou certinho que no mundo depois ela vai ficando mais larguinha a cor dela é um um cor de vinho também e o preço da blusa a blusa eu peguei a tamanho M e tá saindo por R$39,90 a calça ela tá saindo por R$99,90 e eu peguei a tamanho R$38 tá? aqui eu colocaria uma sandália ou uma botinha mas uma botinha de de salto mais fininho, sabe? um pouquinho aqui na frente mas pode colocar ela toda também mas é linda essa blusa aqui então vamos lá bora pro próximo look aqui pessoal trouxe uma blusa estilante é uma blusa verde um verde fluorescente, tá? a gola dela é uma gola alta a mão dela é uma mão grossa mas é bem quentinha só tô com ela mas dá pra colocar uma outra por baixo mais larguinha eu peguei a tamanho M e ela tá saindo por R$89,90 a saiba é um açaio xadrez um xadrez franelado ela sai mais um tamanho mais curto ela tem um fendinho aqui do lado tá? deixa eu mostrar pra vocês olha o comprimento ficou bom pra mim a blusa é mais larguinha mesmo aí vocês podem colocar por dentro ou deixar por fora fica na opção de vocês e essa planela que é uma planela bem gostosa não é muito grossa é uma planela mais fina tá? coloquei com essa botinha minha essa botinha vem de casa é uma botinha camurça mas bem bonito mesmo esse conjunto aqui aqui eu trouxe um conjunto tá? na verdade não é conjunto é o que eu montei é de malha é uma malha de algodão é bem fresquinho mesmo se não tá dá pra usar assim no final de tarde que tiver aqueles dias mais com vento não tão frio mas se não tiver como tá uma camisa de malha ela tem várias cores tá vendo? aqui é um um off-white né? aqui é um verde não sei se pra vocês vai tá parecendo a cor é certinho pra dar câmera de celular e aqui em cima é o azul marinho a manga aqui é um pouquinho larguinha aqui embaixo ó bem morcego mas é bem pouquinho é manga longa tá vendo? é uma manga longa eu dei uma dobradinha aqui eu coloquei com essa calça porque eu acho que combinou essa calça é uma calça estampada é uma calça mais larguinha também é de algodão então o tecido dela esse dela é algodão ela é estampada tá tendo uma estampa diferente então aqui a estampa tem tem rosa branco né? um off-white também e um verdinho então eu acho que casou com essas cores aqui da da blusinha e aí acabei montando um conjunto mas não é conjunto tá? a calça é um boninho bem molinha ela é bem confortável mesmo aquela calça pra pra sair pra ficar em casa né? aquela calça confortável ela tem um elástico o elástico aqui é um elastex bem grosso mesmo ó tá? não fica caindo bem certinho na cintura ela tem dois bolsos aqui pro ladinho tá? ela é modelinha assim ela é mais larguinha em cima depois ó bem larguinha bem confortável essa daqui é a 38 e ela tá saindo por 99 reais e 90 centavos essa é a tamanho G e ela tá saindo por 39,90 ai tá bem baratinha né? 39,90 tinha a M também tinha a P mas esse modelinho aqui eu achei que tinha que ser mais larguinha pra vocês verem é G mas parece uma M né? ou tem a mesma P porque não tá tão tão grande assim aqui pessoal eu coloquei uma calça jeans é uma cigarrete tá? é um jeans mais desbotado a cintura dela é alta é bem alta mesmo tá? eu peguei a tamanho 38 ela tá saindo por 139,90 mas é uma calça bem bonita ela me serviu certinho em cima eu coloquei uma t-shirt tá? essa t-shirt aqui é uma t-shirt básica eu peguei até na área de sal mas olha que verde bonito tá um verde mais florescente depois tem uns escritos aqui aí tem umas margaretinhas eu dei um nozinho aqui do lado ficou uma graça me serviu certinho a comprimentar ai que legal a calça ela tem um ela tem esse rasgo né? no joelho aqui e depois embaixo eu tenho uma fendinha tá vendo? o comprimento dela ficou certinho em mim acho que não vou precisar mexer em barro não precisa fazer nada deixa eu mostrar atrás pra vocês verem olha atrás pra vocês verem ele ficou certinho aqui no bumbum me serviu certinho o comprimento também o jeans dela é um jeans mais lavado mesmo e a cintura dela é bem alta então ela deixa a gente com bastante cintura ela deixa tá vendo aqui no quadril olha que ficou certinho não tá apertado então aqui ela é bem alta mesmo aqui na barriga nessa parte da barriga ela cobre tudo tá? não é aquelas calças de cintura baixa aqui o botão dela olha que legal o botão dela ele é coberto com jeans né? vai dar um charme aqui mas ele é muito bonito e o jeans é um jeans mais lavado né? e esse rasgo também pelo fato de ele tá no joelho tá mais embaixo também acho que ficou legal porque quando é muito aqui na coxa eu não gosto muito porque aí tem pressão que a pele da gente tá saltando pra fora e aqui como ele ficou no joelho então como o joelho tem essa dobra então ficou bonita tô descalço pessoal porque acho que a bota não ia ficar legal aqui também eu colocaria uma botinha mas não essa eu vim hoje e talvez um contorno uma botinha traturada salto traturado ou até mesmo de salto fino mas essa minha não rolou hoje e um tênisinho também uma sandália uns carpãs né? então é isso e é isso agradeço você por ter ficado comigo até o final desse vídeo beijo e até o próximo vídeo tchau, tchau